Alphacinha 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 Traz o teu arco enfeitado Um grave e um majerico Iremos de braço dado A cantar todo lado E arranjar o meu Rapazes, venham contente Mostrar a quem por vós passa Que nós somos descendentes De navegadores valentes O orgulho da nossa raça Oh, vai, Lisboa O bello em casa Oh, vai, Lisboa A linda Foi cantada Vai, Lisboa Cidade sem ter par Oh, vai, vai, É Lisboa em casa É Lisboa em casa Oh, vai, Lisboa O bello em casa Oh, vai, Lisboa O bello em casa Oh, vai, Lisboa Oh, vai, Lisboa O bello em casa Oh, vai, Lisboa Oh, vai, Lisboa Oh, vai, Lisboa